Mais esportes, oferecimento, Tio Brás Alimentos, gostoso toda hora. O Libertar é uma equipe que está jogando há alguns anos já, Libertadores, é experiente para isso. É a melhor equipe hoje do país, né? Antigamente era Serra, Olimpia, hoje o Libertar pegou esse espaço, a gente conversou sobre isso. Mas o que a gente está passando é tranquilidade e que a gente sabe que é importante a gente tomar pontos para levar para São Paulo. O Libertar vai querer fazer valeu um monte de campo, como todo mundo conhece o Sádio Pequeno, o Sádio Acanhado, não tem tanta gente, mas por ser pequeno já dá um barulho e eles são muito fortes aqui dentro, vem de uma vitória e com certeza se eles fizerem seis pontos eles ficam em uma situação muito tranquila. A gente não pode desprezar o empate, mas a gente tem que estar fazendo a vitória. Libertadores é novidade para o Valdívia, que vai ficar no banco de reserva na companhia de Kleber, que também está estreando na competição sul-americana. Acho que é um sonho de todo jogador participar também da Libertadores, que é uma grande competição, então a ansiedade, com certeza que é meu primeiro jogo, a ansiedade aparece sim, mas a gente está tranquilo, está ciente da dificuldade do jogo de amanhã e a gente vai entrar com tudo para poder vencer. Gilson Kleine encontrou uma dificuldade. Na hora de bater o escanteio, são apenas dois passos até o jogador fazer a cobrança. Nós batemos bastante porque não tem espaço, então dificultou, tanto é que todos que bateram ali, teve dificuldade, a bola não passa do primeiro pau. Então, hoje eu entendo porque o Libertadores faz jogada curta. O Libertadores faz jogada curta. O Libertadores faz jogada curta.